Recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral, o governador em exercício, Daniel Vilela. Daniel, boa tarde, obrigado aqui pela presença. O Daniel Vilela vai falar com a gente aqui sobre o projeto de revitalização do Estádio Serra Dourada, que é um cartão postal não de Goiânia, mas de Goiás, né? Também disse, você vai me convidar para estar no Balanço de Trindade no sábado, né? Parabéns, inclusive, por essa iniciativa. O Dário estava me dizendo, a edição de número 149, né? 149. Meu Deus, quantos serviços prestados aí, assistência social, parabéns mais uma vez. E sobre o Serra Dourada, esse estádio que tem tanta história, né? Que tantos de nós aí vivemos nesse ambiente por tanto tempo, nós estaremos aí trabalhando intensamente ao longo dos próximos meses para que a gente possa constituir uma grande revitalização e voltar o nosso Serra Dourada a ser um local de convivência da família, dos torcedores, de grandes eventos, é esse o nosso objetivo. Muitas arenas do Brasil todo estão alcançando aí essa condição e nós não podemos ficar para trás. Até porque o Serra Dourada, Aluares, eu acho que não é da sua época, que você é bastante jovem, mas era uma grande referência nacional. A seleção brasileira não ficava um ano sem jogar aqui em Goiânia, no Serra Dourada. E nós tivemos uma perca muito grande quando Goiânia não sediou a Copa do Mundo. Ali foi trágico, foi mortal para o Serra Dourada. Hoje há uma tendência dos clubes de ter as suas próprias arenas menores, com custo menor. Então, nesse sentido, o governador Ronaldo Canhá determinou para que a gente possa, através de um projeto de concessão, revitalizar o Serra Dourada e em breve se tornar uma praça de referência de jogos, de shows, enfim, de entretenimento para todos os goianos. O que vocês pretendem fazer com o Serra Dourada para que ele se torne útil durante o ano inteiro? Porque hoje a gente percebe algumas partidas de futebol, só quando o jogo é muito grande, que acaba comportando o Serra Dourada, para que ele seja útil e utilizado também durante o ano todo. O que vai ser feito lá? É o seguinte, Aluares, nós temos já uma estrutura muito bem feita, tanto do ponto de vista arquitetônico quanto da engenharia. Precisa fazer muito pouco para essa revitalização, mas é preciso criar uma acústica mais adequada. Goiânia tem um problema para fazer grandes eventos por causa de uma questão de show, de volume, né? E ali é uma região adensada para residências, então a gente precisa adequar isso e, lógico, modernizar ele para poder receber de forma mais adequada. Nós temos um espaço externo do Serra Dourada que nenhum estádio no Brasil tem. Então, ali também a nossa ideia é de transformar num local de uso diário, que dê fluxo de pessoas, que tenha restaurantes, que tenha lojas, que tenha uma série de serviços, que a gente possa levar para lá também grande parte dos servidores públicos do Estado que estão em locais alugados, que a gente possa criar uma condição de trabalho lá também. Já está ao lado da Prefeitura de Goiânia, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público Federal, e criar ali uma praça que vai ter vida 24 horas, dando viabilidade para o negócio e automaticamente também dando vida para que esse seja um local de shows, de eventos e que a gente possa trazer grandes jogos para cá também, como a própria seleção brasileira ou outros jogos de times aí que vendem os seus jogos, porque tem grandes públicos, são inúmeros os torcedores. Então, a nossa ideia passa por criar um ambiente não só dentro do estádio, mas fora de muito fluxo de pessoas também. Só lembrando, né, Daniel, para quem não conhece o Serra Dourada, embaixo dessas aqui bancadas aqui em volta, isso aqui tem muitas salas, né, é como se fosse um shopping em volta dessa estrutura. Então, assim, muitas pessoas conhecem o Serra Dourada de ver uma imagem como essa. Olha lá, isso aqui tudo pode se transformar em restaurantes, shoppings, isso aqui pode ser só lajes corporativas, escritórios. Isso aqui tem três ou quatro andares, é três lajes que me parece. E tem do lado de lá e do lado de cá. Tem as lajes em volta aqui, tudo tem sala, tem estrutura que dá para transformar. Restaurantes, camarotes, tudo aqui pode ser vendido, né? Porque hoje está praticamente inutilizado isso aqui. O ano passado foram 13 jogos durante o ano todo. 13 jogos? Ou seja, uma estrutura dessa, pouco utilizada, e que bom que vai ter essa revitalização. Vamos falar de Trindade, então, né? Feito o convite aí para a sua participação, né, Daniel Villela, governador em exercício. Me alvo convidei, né, Olores? Não, já estava convidado. Eu já estava com o cupom para eu lembrar aqui. Aliás, o que o governo do Estado tem feito aí para Trindade? Muita coisa, viu, Olores? Trindade é uma cidade que está na prioridade do governo, ele não poderia ser diferente, né, porque é uma cidade emblemática, a nossa capital da fé, é a principal romaria do Estado, né, milhares de pessoas passam por lá, e ao longo do ano também tem um fluxo intenso de pessoas. Nós estamos, inclusive, vocês vão poder observar quem for para lá sábado, já iniciamos as obras do viaduto da entrada de Trindade. Vai ser um grande viaduto, 15 milhões de reais em obras. Nós temos lá o Hospital Estadual de Trindade, o E-Trim, que é já uma referência enorme que está sendo ampliado com todas as condições lá para um atendimento de qualidade, com leitos de UTI, enfim, uma parceria com o prefeito Marden, que tem feito muito pela cidade, com pavimentação asfáltica, com recuperação asfáltica, enfim, programas sociais, né, importantíssimos para amparar as famílias mais vulneráveis na cidade de Trindade. Então, de fato, o Estado está bastante presente na cidade, vocês vão poder perceber isso lá no sábado. Então, fica aí, né, o convite, né, para você, sábado, participar com a gente lá no Dona Iris 2. Eles chamam de Trindade 2, né, Trindade cresce tanto que tem Trindade, que é considerada a parte central e tudo mais, né, e tem o Trindade 2, que é mais próximo de Goiânia, que é a região leste que eles chamam. Então, ali a divisa com Maísa, Floresta, aquela região ali que nós vamos esperar você sábado a partir das 8 horas da manhã. Então, Daniel Vileiro, obrigado aqui pela participação, né, e sábado a gente se encontra lá em Trindade. Obrigado, viu? Abraço a todos. Abraço mesmo.